E Aracaju avançou no cronograma de vacinação contra a Covid-19. Hoje começaram a ser imunizados os idosos com 73 anos. Muita gente buscou o drive-thru montado no Parque Governador Augusto Franco. Nem a chuva que atingiu a capital sergipana nesta segunda-feira atrapalhou o trabalho das equipes de vacinação no Parque Governador Augusto Franco. A vacinação dos idosos com 73 anos ocorreu com capas de chuva e muita boa vontade. Estamos prontos, preparados, equipados devidamente e para que não pare esse fluxo. A intenção é vacinar o maior número de idosos possíveis. E o reconhecimento pelo trabalho de quem está na linha de frente vem logo em seguida com a fala emocionada de Dona Maria Cícera. Vacina sim! 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 Meu marido está vacinado e eu estou muito feliz. E por aqui os sentimentos de felicidade, esperança e gratidão se multiplicam. Meu presente, meu presente. Está ok. Muito obrigado, estou muito feliz. Sinto altamente confortável. Que Deus guarda você. É um alívio na consciência. Estou me sentindo muito feliz, uma benção de Deus. Deus é maravilhoso. Que Deus proteja vocês todos da saúde também. Em Aracaju, cerca de 42 mil pessoas já foram vacinadas, o que representa pouco mais de 6% da população e coloca a capital sergipana entre as capitais que mais vacinaram no país. É importante que a gente avance, principalmente no público, que mais interna, que mais complica, que mais morre. Precisamos atacar exatamente o problema maior. Com o aumento de produção nos institutos Butantan e Fiocruz, o Ministério da Saúde autorizou o uso das vacinas reservadas para a segunda dose. Com isso, estados e municípios esperam ampliar ainda mais o número de vacinados. Significa dizer que agora a gente começa a ter uma produção mais constante do governo federal na entrega dessas doses. Isso vai facilitar a ampliação da vacinação. Então, aquela dose da Coronavac que é mandada e que sempre é guardada a segunda dose, ela vai poder ser utilizada como primeira dose. Então, você amplia, você dobra o número de pessoas vacinadas. No final de semana, chegou um lote de doses. Estamos aguardando que o Estado defina quanto vai vir para Aracaju. E a partir daí, a gente vai anunciar um novo cronograma de vacinação. Esperamos avançar bastante, porque a gente precisa avançar na vacinação para diminuir a sobrecarga sobre os leitos, sobre o sistema de saúde.